Olá, tudo bem? Aqui é Maria Amélia de Aparego Drummond, eu sou nutricionista e hoje vou te fazer outra pergunta. Como é que anda o seu pensamento em relação ao seu problema? Vamos pensar no problema do emagrecimento. Você acha que você gasta mais energia com o seu problema ou na resolução do seu problema? Pensa nisso. Às vezes a gente gasta muita energia com o problema em si, mas a gente não pega essa energia para criar um plano de ação ou para criar ações que vão levar para a resolução desse problema. Às vezes eu fico ali me lamentando, me queixando, mas eu não pego essa energia da queixa, dessa energia negativa e transforma ela em algo positivo para tomar certas medidas de ações para caminhar para a resolução. Então por que você não pega toda essa lamentação, todas essas desculpas que a gente mesmo arruma para nós mesmos, a gente acaba auto-nos sabotando, por que você não pega essa energia da queixa, da murmúria e transforma essa energia em planos de ação para você chegar no seu objetivo? Você já traçou a sua meta? Sua meta está bem definida? Quanto que você quer emagrecer? Em quanto tempo? Então ao invés de eu focar no problema, eu sou gordo mesmo, eu já nasci assim, a minha família toda é de obesos, a minha genética não ajuda, mas eu tenho preguiça. Então você está focando no problema. Então pega toda essa energia negativa e transforma ela em algo positivo para você ver. Então pega assim, ah, então peraí, o que eu vou poder fazer por isso? Em quanto tempo eu tenho que perder, por exemplo, 2 quilos? Em duas semanas? Em três? Em quatro que seja? Qual que é a minha meta a longo prazo? Quais são os meus planos de ação? Então pega todas essas desculpas, essa energia negativa, em vez de se afundar, tenta se elevar. Tenta buscar atitudes positivas para você conseguir o seu objetivo, a sua meta de emagrecimento, para que ela seja real. Então vamos pensar mais na solução dos problemas do que nos problemas. Então isso é um passo importantíssimo para você atingir o seu objetivo de emagrecimento ou qualquer objetivo na sua vida. Não pense, não foque nos problemas, foque na solução deles. Um forte abraço e até o próximo vídeo.